Tínhamos planos para este mundo. Nossa terra misericordiosamente limpa pelo meteoro chamado Apophis. Nós tínhamos planos. Todos frustrados por um homem. Nicholas Rain. Com um botão, nosso futuro acabou. As argas emergiram. Os ecobotes apareceram, prematuros, devolvendo vida às terras áridas. Começando o ciclo da vida de novo, como tínhamos planejado fazer com nossa espécie. Os nossos planos foram frustrados pelas massas ingênuas e arrogantes. A limpeza de nossas espécies enfraquecidas foi impedida. Nossa ajuda foi recusada e eles escolheram a própria existência patética e não o futuro da raça. Que arrogância. Eles nos consideraram derrotados. Nós os deixamos achar isso. Mas nos mudamos para o subsolo. Nós assistimos suas brigas mesquinhas, guerras de território sem sentido, tentativas infantis de ordem do caos. E crescemos fortes. Nossa ciência, especialidade. Tudo com um único propósito. O aborto cirúrgico dos fracos. Homem renascido, nós derrubamos suas defesas. Tomamos seus compostos, nós pegamos as argas, nós arrasamos seus aceitamentos e cidades. Esta noite marca o começo da limpeza. Esta noite marca o renascimento da autoridade. O bicho está pegando, gente. O bicho está pegando. Vai então, né, pessoal? O que é que está acontecendo, Arthur? Nada de bom. É melhor se preparar e ir. Oi, pessoal. Estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 6700 XT, de 12 GB de memória de vídeo do DR6, em conjunto com o processador Ryzen 5, 3500 X, de 6 núcleos e 6 threads, e 32 GB de memória RAM da DR4, em overclock a 3500 X. Mas, você vai escutar, gente, e depende do MHz da Grizzly. Bistola automática e Windexes. São tudo o que temos por aí. É, está na hora, né? Sim, pegue suas coisas. Quem é isso? Qual é que está acontecendo agora? Melv 뜯, e dá para torcer dia, em correr o primeiro lugar enorme em todas as brigas. Quem ganha isso? Quem ganha? Quem ganha? Não sou um tubo da porta, não. Essa é das grandes. Tá bom. Então vamos descer o cacete. Isso aí. Vambora. Tem a era do China. Toma a rua. Nossa senhora. Foi quase. Tem a era, bichão. Vai ser difícil contar. Nunca foi muito de contar. Estamos indo. A Lily vem na... Na jaca. Enviar um jersey pra avisar todos os assentamentos. Eles precisam saber. A coisa é grande então. Acabei de ouvir no comunicador. É o maior ataque que eles abriram. É sério. Então vamos lá. A gente vai ganhar uma medalha. Nossa senhora. Célula de Feltrita. Beleza. É lá que a luta tá mais apertada. Tô indo, tô indo. Ah, é deporando de chão. Tem paradise. Em nome de Jogá e você vai dar um veleza. Sete! Arrancou a cabeça dele! Jesus Cristo. Foi-se o Ranger Jersey. Ele não vai se desfibrilar dessa. Só depende de mim agora. Eu vou pegar a armadura. Se for pegar, então pegue logo. Merda. A mãe vai te matar por se meter com o equipamento Ranger. Ah, mas ainda está cheia do Jersey e tudo. É, mas é o que a gente tem. Creio. Agora vai. É muito melhor do que eu esperava. Eita. Agora a gente está com o canhão de mão aqui. Caralho, Walker, você mata para o pátio. Acho que é só eu. A... Ok, para trocar rapidamente entre armas. Caminho. Não posso usar isso aqui. Não posso... Aê, Walker. Também tua mãe quer você no pátio. Se manda. Toma aí, na jaca, maldito. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Ele vai lavar. Tomei, você tá achando uma ideia, maldito. Andou apertar G pra alguma coisa aqui. Tomei, maldito. O que é isso gente, só pegar, dar a linha para nós Vou mostrar de uma vez as configurações gráficas que eu pré-definir aqui no game, pessoal. O grame tá na frenética pra caramba aqui. Aqui nas configurações de vídeo. Tá no modo tela cheia, resolução 3840x2160, que é o 4K. Taxa de atualização 59, não sei porquê. Não tá 60, né? V5 tá desligado pra ativar o máximo de FPS que a gente consegue no game. E a pré-definição gráfica vem no ultra, campo de visão 85, macha-bulo ligado, aberração cromática ligado aqui. Então aqui nas configurações avançadas de vídeo, eu coloquei a escala de resolução desligada, então quer dizer que é o 4K real. E aqui também tá 100%, que é o 4K real. Os FPS no máximo aqui 240. Filtraling de dinisotrópica tá ligada. Detalhamento geométrico tá no ultra. Iluminação global ligado. Profundidade de campo ligado. Alcruzando bem, a gente tá no SSAO ultra. O antes-relhamento tá no FXAA mais TA. Sombras do jogador tá ligado. Reflexo dinâmico ligado. Resolução das sombras no ultra. Luzes com sombra tá no ultra. Qualidade do sombreamento tá no alto. Partícula suave tá no ligado. Aguçamento e aumento do Fidelity FX tá ligado aqui. Isso aqui parece que melhora ainda mais a qualidade gráfica, né? Do game. Então eu liguei aqui, pessoal. Vamos ver como é que vai sair. Como vocês podem ver, tá tudo no máximo que a gente consegue aqui no game em 4K, pessoal. Vamos ver como é que vai sair daqui. Com a guerra, malditos. Com a guerra, malditos. Tô indo, minha filha. Tá achando que eu tô à toa. Respeita o moço! Aqui não, neném! Toma! Esse bichão virou fumaça aqui! Você está doido! Toma! Ficha feia do campo! Não tem nada aqui! Eles falando comida, não sei o que! Lembra o que disseram na academia sobre as armaduras Ranger? Depois de carregar, dá para usar a sobremate e despedaçar os inimigos! Beleza! Sobremate é com V! Que incrível! Não! Para de atirar na hora que o amigo entra! Toma na jaca aí, maldito! Que diabos! Como uma bolsa difende a reventar! Que diabos! Esses bichos estranhos corredores! Esses bichos estranhos corredores! Que diabos! Que diabos! Por Kenneth! Esse bichos estou falando! Arrepenta! Você, qual é a situação do Ranger Jersey? Querida tia Prawley, com decorada Ranger e ídola, especialmente da Lily. Ela me acolheu quando os meus pais morreram. É a mãezona dura que todo órfão merece. Me apresentando. Vem cá! Armadura do Jersey. Jersey, ele foi morto. Se teve coragem de vestir a armadura, vai ter coragem para o trabalho dele. Que porra é essa? Nossa senhora! Jesus Cristo. O satanás arrancou a porta. Mas é algo fácil. Ah não! Ele deveria estar morto! General Gross! Continuem! Nossa senhora! Agora eu não põe a cabeça de dois. Um tapa! Ai, que coitado. A mulher já era. A mulher já é barata. A mulher é homogênita. Eu sou o Rastonborg. General Gross. É o líder dos vilões. A autoridade. Nosso bicho papão. História para assustar crianças como eu. Eu não sei se a Prawley surtou ou se é verdade. Eu só sei que, se for ele, eu não vou deixar passar. Fica. Alta lá! Isso é uma ordem! Cuidaço da senhora! Solta! Seu monte, descoberta! Aguenta! Suspense! Ai! Alta lá! Aparece! Oh! Não sobreparece! Hahahaha! Ervina Brownlee, é você. Eu até ia poupar a vida dos arquistas originais para experimentos. Mas pra você, eu faço uma exceção pelos velhos tempos, Ervina. Não! Já era, Volta! Sua inutilidade foi o que poupou a minha vida. Nossa senhora! Velho do demônio! Matou a velha! Esse jogo tá usando processador demais, tá carregando alguma coisa ali, pessoal. O demônio do vídeo também tá lá em cima. Vamos ver se isso dá partida. Afasta! Não! Caralho! Tava cortado! É, tava. Mas a sua nova armadura precisava. Nossa senhora. Então é isso, né? Foi tudo o que sobrou? Só uns 20 sobreviventes. Estamos cavando as ruínas. Eu vi a Prowley. Foi o General Cross. Ele... Ele matou ela. Matou minha mãe. Eu não sei como. Mas temos que impedir eles. Eu vou pessoalmente acabar com aquele velho desgraçado. Eu nunca acreditei nas histórias. Mas... Que autoridade iria voltar? Eles voltaram. E temos que fazer alguma coisa. Mamãe sabia o que... Os Rangers sabiam. Espera aí. Eles tinham arquivos, logs. Eles guardavam no presídio. O PC Ranger? Surtou? Só Rangers podem entrar. Escuta, Lily. Sou o último Ranger aqui. Puta merda. É verdade. Beleza, filho. É o jeito. Entrar no presídio. Beleza. Depois eu volto aí no seu alílio. Depois a gente conversa. Por imogênitos soldados. Quero contagem. Nenhum sazerro. Nada. Ah, vão pro inferno. Morreram todos? Aqui não, senhor. Em lugar nenhum. Nem simplesmente desapareceram do nada. Deve haver God. Quero ver os God. Estou te falando que levaram eles. Eles levaram todos. Cada um dos primogênitos. Um dos primogênitos. Nossa, que dar mais mesmo, né? 50 FPS com tudo no máximo, pessoal. Tá rodando muito bem, viu? E esse processador tá... tá vendo aqui viu para levar a 6700 XT mesmo em 4k em pessoal que geralmente 4k é uma resolução mais leve e tal mas leve não resolução mais mais leve para processador mas mais pesada para a placa de vídeo não é bom então não demanda tanto processador assim e aqui eu tô vendo que vou ter que dar um é melhor você ter alguma coisa para mim aqui pro Nossa, sou eu, coitado, sou eu. Eu mando o protocolo de segurança. Beleza. Walters, se você ver essa mensagem, fomos atacados com muita força dessa vez e deve estar morta. Vinhal está em ruínas e também você deve ser a última unidade dos Rangers. A autoridade voltou e deve ser impedida. Todos estes anos eu te mantive longe dos Rangers, esperando que você não fosse morrer em um ataque destes, visando atacar Rangers e velhos. Você é a arte secreta. Desculpe não ter contado. Agora você tem acesso em Vinhal, a Arca e a tecnologia dentro dela. A geladeira. Imagine passar centenas de anos nessa coisa. Fomos eu, seus pais, todos os originais, congelados como picote. E daqui nós emergimos e escorraçamos a autoridade. Dentro da Arca tem um distribuidor de ideacessão, que é o meu maior presente pra você. O dispositivo aumenta os nanotritos no seu sangue e dá a você... Poderes sobre humanos. Não tem outro jeito de dizer. Entre na Arca e agite. Vejamos que tipo de surpresa você tem pra mim aqui, Prawling fantasma. Ela está morta, mas ainda está no comando. Beleza, vamos ver então. Saúde está no máximo, beleza. Aproxime-se pra leitura de segurança. Leitura concluída. Boas vindas da Arca. 401-A. Então eu só tenho que botar a mão nesse buraco estranho e torcer pra dar certo. Pra não morrer. É, vou tentar. É só não morrer, né? É só não morrer, né? Bem-vindo à câmara de simulação. Aqui você será capaz de treinar e adquirir proficiência no uso de suas armas de arca e ideacessões. Você instalou o ID à sessão passada com sucesso. Com a sessão passada, você conseguirá esquivar-se de ameaças e ficará mais difícil de atingir. Ok. Não, mas tem que ser muito rápido. Muito bem. Uma simulação permitirá que você treine o uso de sua sessão passada para esquivar-se de fogo o inimigo. Vou trocar o botão pra pausar esse trem de passado, não sei o que. Repita por favor. Tá bom, vai bichão. Outra vez. Bom, você concluiu o treinamento de a sessão passada com sucesso. Peraí vovó, tô chegando. Tiazinha de 80 anos. Cadê minha metrana, cara? Uai, o cara não... Tô fudido. O cara não escala. Me lasquei aqui pulei nesse buraco maldito. Tiazinha de 80 anos. Esse é o primeiro ID na sessão. Pra você, há mais. Existem muitas outras arcas espalhadas. Encontre-as. Cada arca contém recursos preciosos que ajudarão na luta contra a autoridade. Mas você não pode lutar só. Vai precisar de ajuda. Se Lilith estiver viva, ela vai ser muito importante pra você. Mas há outros aliados. Gente que você só ouviu falar. Lá no fim da guerra da autoridade. Alguns de nós, do círculo mais interno da resistência, iniciamos o que chamamos de Projeto Ataca. Projetado para acabar com a autoridade. Para sempre. Nós sabíamos que eles não iriam só desaparecer, mesmo após perdas sofridas. E sabíamos que o General Kross tinha uma tecnologia que permitia que ele vivesse para sempre. Ou algo próximo disso. O Projeto Ataca foi descartado quando Rinhal fechou as portas para Foros Tênios. Mas uma espécie de pacto dos 3 Atac originais e El se manteve. Primeiro, John Marshall de Punta Khan. É um cavalo de que Arthurão liderou a primeira luta contra a autoridade. Ele entende a importância da tecnologia e subterfúgio como ninguém. É ele quem vai manter você fora do radar da autoridade. Beleza. Vamos caçar esses caras então, né? Segundo, Rusun Hara, Dissormedou, filha de Thun Hacker, herói de guerra. Ela foi de guerrilheira a prefeita da maior cidade do Evo. O acesso dela a veículos militares vai ser indispensável. Ok. E o Dr. Anton Kvazes. Esse cientista da autoridade que virou que cheio da resistência. Ele é um gênio que se trata de tecnologias de nanotritos e mutações. Ele é um dos pilares do Projeto Ardata. Ok. Você vai querer saber mais no caminho. Os DPU da sua armadura Ranger tem logs que vão responder a muitas das suas perguntas. Boa sorte. Ranger Walker. Valeu chefa. Que droga. Chefa tia. Então, você achou uma boa ideia jogar tudo isso nas minhas costas e sair de fininho, né tia Prolly? Bom... Tia, como é que eu saí daqui? Acho que tá na minha mão agora. Volta pra onde que é a Lily, né? Lily, eu preciso encontrar três pessoas. John Marshall, Dr. Kvazes e Lusson Hagar. Todos são parte do Projeto Adaga, criado pra acabar com a autoridade. Não acha que tá pedindo muito? É? Sua mãe não tá aí pra brincadeira, nem depois de morta. Muito cedo, Walker. Desculpa, Lily. Mas... Olha só, eu já posso dar uma volta pelo Hermon. Eu acho que tem alguma coisa pra você. Vem cá. O que que você tem pra mim ou carrinho? E aí, novidades? Bom, já temos várias ideias para projetos que, com a sua ajuda, podemos tirá-los do papel. Eles serão a sua chave pra sua sobrevivência. Então, vamos pegar seu carro. Beleza. Beleza. Que doideira, hein? O que mais que dá pra gente melhorar aqui também? Tiro. O que é isso aqui? Vai sair projéteis. As balas ficam mais fortes. E o carro tunado. Beleza. Segura, IF. Para aí. Aí, eu comprei. Beleza. Entra para baixo. A garagem está funcionando e a Fênix está pronta. Aqui tem mais projetos que podem ajudar a gente. Você precisa ficar mais forte e eu preciso botar vinhal de volta nos trilhos, mais ou menos. Se der sorte, seus três contatos do Projeto Adaga vão oferecer alguma ajuda do tipo. Porque, olha, vai precisar de mais pra encarar a autoridade. Obrigado pela dica. Certo? Vamos nessa, então. O mundo lá fora é grande e perigoso. Toma cuidado. E não vai passar a perna nas pessoas. Você é Ranger agora. Haja como tal. Ah, e o John Marshall em Punta Cano é o adaga mais próximo. Talvez deva começar por ele. E cuidado. Precisamos de você. Tá bom. Vamos dar um rolezinho aí, pessoal. O carrinho bravo aí, ó. Beleza. Meu Deus. Olha só você. Ranger da nova geração. É sua Fênix. Essa aqui tem o beleza. Mas meu forte mesmo é a direção. Vamos dar uma voltinha, você e eu. O que foi uma viva dessa. Pegou. Tem uma opção de piel. Tá pra descobrir. Eita Ferveio. A Fênix tem turbo. A Fênix é brava mesmo, gente. Ó. Mesmo processador não sendo tão forte, pessoal. Ele ta mantendo aqui. Ta um cauda ainda. Tô de olho num bloqueio. Parece intencional. Uma emboscada. É. Você deveria tentar desfazer esses bloqueios. Vamos lá então. Acho que é agora que os caras aparecem aqui. Tem mais que vocês? Vai lá na frente, lixo. Olha os caras lutando lá na fronteira, não é? Bora, moleque. Parece que eles morreram já. Muito fracos. Toma! Segura o brabo aqui, fi. Segura o brabo aqui, fi. De olho no meu carro. Ali não é que vai que aparecem esses malditos querendo roubar meu carro. Deixa eu abrir aqui a porta aqui. Estranho, parece que tem alguma coisa pessoal do lado aqui. Ah, aqui é o trono. Tem uns caras brigando ali. Só que porra é aquela ali? Isso. A coalizão vai gostar de ouvir. Em cada lugar. Tem uns caras brigando aqui. Aquilo que vai fazer. Agora é tudo nosso ficar dominado. Agora é tudo nosso ficar dominado. Eita! Tô cheio da grana, gente Susto Pegar nosso carrão, olha aí Mas caramba Conseguir viagem, tem uns caras lutando lá na frente Eu meia até tiro Ó que desgramado Ó filho da mãe Que filho da... peraí Pega esse filho da... Não, pera-me-se Eu tô nervoso Peguei esse filho da... Onde que ele foi? Onde que ele foi? Aí lá Maldito Sim, é verdade Chiclete Walker, o Dr. Kvazer ainda está por aí E precisamos encontrá-lo Maldito Quem tava aqui dentro Vem aqui pro resto aqui Sobrou nada do cara não Aprendendo a atropelar os outros mais no ouvido Aprendendo a atropelar os outros mais no ouvido Parece que eu peguei munição pro carro também Tá com 3 mil, tava meio e pouco Tá com 3 mil! Passe-se comigo aqui Passe-se comigo em cima Oh, tão bicho Capsares vezes é isso Ficaba pra vocês ver se o bicho Passe-se comigo aqui Passe-se comigo em cima só tem gente doida nesse lugar e agora vamos para onde? Uhum um túnel ali, mas entrar nesse túnel não é uma coisa, vamos ver o outro cara, um digital estranho vamos subindo, vamos subindo subindo a montanha de carro Aqui eu não posso usar nem pensar o turbo, senão eu estou lascado Eu vou dar caixinha ali, eu vou dar caixinha ali, eu vou dar caixinha, eu vou dar caixinha Não tem nada aqui não, nada nem ninguém, casa abandonada Tem alguma coisa aqui no meio do mato, não sei o que que é Eita Explodir a fênix Tem uma sonequinha então, fênix Então, tem uma torre enorme parada lá Tem autoridade escrito nela, de cabo a rabo Parece ser uma torre de sentinela, restos da guerra Elas costumam atirar no Ki e chegar perto demais, então toma cuidado se estiver indo pra lá É bom Pobre fênix Deixa ela se recuperar por um tempinho, hein, carinha Será que eu consigo pular naquela água ali? Ué, acho que ele tem já calculado uma altura máxima que a gente pode pular pra sobreviver Porque mesmo pulando na água eu morri Estranho, né Aquele negócio que... ah, funciona aqui Funciona, beleza Vamos lá Nossa Senhora Então, tem uma torre enorme parada lá. Tem autoridade de sentinela, de cabo a rabo. Parece ser uma torre de sentinela, restos da guerra. Elas costumam atirar no Ki e chegar perto demais, então toma cuidado se estiverem indo pra lá. Apenas o que é perigoso. Apenas o que é perigoso. Apenas o que é perigoso. Não tenho nada, fi. Botar aqui o Ki, meio tetinho do carro, né, acerta uma opção desse bicho. O Ki consegue acertar eu, aqui. Toma, maldita. Ah, que isso não gosta de ser tal, atalho. Não estou arrancando nada, filho. Que louco. Não dá problema, né? Nessa posição aqui, ele não consegue acertar ele. Ai, Walker, eu estou muito quente. Aqui dá uma posição legal para pegar ele. Aqui são uns 38 anos atirando, sabe? Vai morrer, torcedida. Nossa senhora, precisa demorar demais, eu acelero o vídeo para vocês, hein? De todo jeito, vai. Cala a boca. 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 Como é que vou destruir essa coisa super poderosa? O meu carro é a maldição Nossa senhora Tinha que ter uma arma mais forte para destruir essa coisa né Tinha-se production Nossa senhora, arregaçou eu? Maldição! Atirei no bicho igual não sei o que, já não ranquei nada. Não arregaçou, não arregaçou. Ae, beleza. Se eu me lembro bem, vendo dessas coisas aqui dava para entrar Esconde, esconde, esconde Nossa senhora do céu Opa É o maldito Ah, de perto arranca mais sangue, beleza Aí naquele trem azul do que arranca sangue Essa porcaria aqui, olha o tanto de sangue que arranca Aí sim, nossa senhora Você vai morrer, maldito Nossa senhora Já pelou agora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora, agora já pelou Nossa senhora Nossa senhora, essa porcaria Vai morrer, maldito Não, não! Não, não não! Não! A boa badia acima Corre maldito! Ae! Elas costumam ter tecnologia do velho mundo. Recupere o que puder. Tá bom já, Fenix? Sai fora daqui, Fenix. A gente tá pegando o nosso lado. Não sai! Aê! Tomamos uma surra ali, que que é isso? Se eu soubesse que era só bater naquele negócio azul, eu tinha matado esse maldito rápido. Bom, é isso, pessoal. Eu queria trazer pra vocês esse teste rápido aqui, né? Se saiu muito bem, na minha opinião. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like pra ajudar o canal. Eu quero que cada vez mais seja ajudado pelo YouTube. Se não são inscritos, ainda se inscrevam. E se já são inscritos, continue seguindo o canal, pois sempre vão surgir os novos detects. Unbox, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionados à tecnologia, pessoal. Jogar de volta para o meu canal. Fica uma música perturbada fora da sua porta. Todos os uns atentos. Jogar de volta para o meu canal. Fez um local. Tchau, mestre! Até mais. Tchau! Tchau.